No vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado que eu tive jogando CS2 no Rank Premiere sozinho. Para ser bem sincero, a última partida que vai revelar meu Rank foi a mais legal. 50% dos jogos que eu joguei sempre tinha um cara que quitava, e o time ficava com bastante desvantagem, e uma galera muito tóxica, e a maioria dos jogadores ninguém comunicava. E a minha conclusão é que a maioria dos jogadores que estão jogando CS2 não jogaram CSGO antes. A maioria são players que vieram de outros jogos conhecendo um jogo diferente. Basicamente é o mesmo jogo, mas ao mesmo tempo mudou demais o estilo da gameplay do CS2, parado com CSGO. E lembrando, sou level 20 na Games Club, level 8 na Face It, e era global no CSGO. Vou revelar minha nova patente que eu peguei no Rank Premiere nesse vídeo. Eu sou o Aleart, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se inscreve e deixa o like, e vamos para o que interessa. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Vem se é uma partida para definir seu CS-ficação. E aí, vocês estão onde? Peguei ontem um bombe. Ai, mais um bombe. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Ai, alp, alp e meio, alp e meio. Parece que fosse M4A4. O que é isso? Ah, meu tiro pega do lado, cara. Eu não acredito. Caralho, cadê o outro? O que é isso? Eu estava deixando só aqui, velho. Não, não, não. Volta, 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 pô. Volta, volta. Planta a bomba. Planta a bomba, verdão. Vambora, vambora, vambora. Ruxão, arruxão. Jogar no bloco. O bloco vai dar certo. Esquece. O bloco é todo mundo junto. O bloco é todo mundo junto. É... Vambora, vambora. Vambora, vambora. Bolocão, blocão. Bolocão. Nossa, voa. Pegar ali, eu tô venenosa, nossa senhora. Aqui deu Brasil, vambora. 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 Caraca, o Carioca tá amassando, Carioca. Vambora. 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 Acho que tá em cima. Acho que tá lá em cima. Vambora. 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 Fletchou, flechou. Nossa, tá de dozer. Pega ele Boa Isso não é time, é seleção 6.691 Não sei se é muito bom, não Porque a porcentagem de vitória tá 52 por meta Então fechou, é isso É nóis, valeu, falou, te espero no próximo vídeo Fui Tchau